O que é isso? Está? Está? Consegui! Consegui! Ei Paulo, está tudo bem? Ei Paulo, está tudo bem! 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 Este é! Estou fechando! Está tudo bem! Pat nhân é a cá. Ela é bem meca, não foi? Você colocou outra memória, mas estou à power do doutilo Compri GUÇÃO Intentador começou uma 04 que ductalou qualquer pergunta. . 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